Chega de distração Na cabeça Na moral, você morreu Aqui Quem mais? Neutralizei, desestabilizando Caralho Meu Deus Obrigado Peguei Spike A prova de balas A ult está pronto Oh my Yeah Muito, fragilizando o inimigo Faltam 3 horas só Vamos Tchau Não, não, não Lá vai fumaça Hora de saltar E mostra o alto Aqui Quem mais? I'm just that good bro We can go through No 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 I got one flash and one Trigger Is it both here? Yep Yeah, yeah That's good That's the wind I don't know 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 I think he is Oh Oh Can you crash so you can double hold this? Here Aqui Hi Messi Oh Dog Do 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 Corre! Corre! Minhas regras! Recarregando! Que soldas? Próximo! Estou jogando ISO desde o lançamento. Mentira! Eu nunca vi um jogar ISO, na verdade. Sim, sim, sim. Nós somos alguns, sabe? Não há muito. Você quer um cachorro? Vá para alto. Fragilizando o inimigo. Lá vai, fumaças! Lá, risas! Eu vou te botar logo depois. Pronto? Peguei, Spike. A prova de balas. Desestabilizando. Caralho! Meu Deus! Sem carga. Como é que fala? Mira bem na jugular. Na prova de balas. Eu recupero. Me mostro o alvo. Olha isso, cara. Vai estar no todo mundo. Tô indo bem, dois poucos. Não! Tô sem ele. Na cabeça. Na moral, você morreu! Meu Deus! Não tem-Falog! Temadeira! Você está pronto? Fl bases're closed. Fl and weirayY service! Flами Teamro I tem! Fl Maria! Fl V sabor à fuga! Fñas aqui. Forré, está próximo! Flanches! É o mercado do scale de fuga? Eu tenho ultima de novo. Você pode ir. Fragilizando a limite. Just go back, go back, go back. Ah, should be... No one, yeah, no one. You guys can wait 10 seconds, you guys can re-hit at us. Que bromei a f***. Alert, alert, man. I'm here. I can smoke all of these. I wanted to use the f***, man. You guys can walk up heaven. I can smoke all of these. Man, look at that... Look at that... Smile for me! 3, 2, 1... Ah, okay. Restam 30 seconds. Yeah, yeah, careful, man. Careful, heaven, also. Back home. Last one is mid. Precaricando. Spike, olha a cura! You have a camera. Oh, no, he has a camera. He's out, I'm running, running, running. Okay. Rafters. Better drops. Take your right side. Ai! Iiiiishiii... Quem que vai morrer? Sai pra... Olha a fumacinha! Último jogador vivo! 30. Okay, dodge. Amassou, cara. Amassou, amassou. Ah... Ah... Não tinha que dar cara, mano. Mas... Oeto, façam isso mesmo. Show em de reino. Show em de gente. Esses bonecos que dan mira mesmo. Adoro essa parte. Hora de saltar. Não se mete comigo! Olha a isca. Que susto. Eu vi um passarinho ai. Glow is 10 HP. Tá, que susto. Glow is super low, guys. É isso. Último jogador vivo. Spike no chão. Ah... Um DHP! Não sei. Um DHP, mano. Eu acho que podemos ir agora. Vamos! Ok! Ok! Nada aqui. O que? Algum planta. É, é o poder de saltar. Você pode resmocar o céu? Quando você pode? 10 segundos. Peguei! Desestabilizando. Foco! Come here. Na moral, você morreu! Vocês já se divertiram! Minha vez! Fragilizando o inimigo. Ah! Inimigo abatido. Casta um inimigo. Vamos! Eu estou trippando, mano. Põe nada bom. Calma, mano. Que brilhante! Quando duas pessoas te dan o pique junto, mano. Aí fudeu. Por isso que o Vasco está ruim na competição. Você quer fazer o que? Desculpa. Eu posso tudo ficar aqui. Sem espiar. Fragilizando o inimigo. Foco! Go, 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 go! Olha a fumacinha! Estão escondidos. Eu vou plantar. Casta um inimigo. Desestabilizando. Você quer pegar comigo? Ok, Spike. Pegue, pegue, pegue. Pegue, pegue. Pegue, pegue. Pegue, pegue. Relaxa. Peguei quem faltava. Você quer que eu peguei o inimigo? Eu posso... Sim, eu posso peguei tudo. Mas vocês precisam entrar. Eu tenho ele. Peguei ele. Peguei ele. Vamos, vamos, vamos. Casi não pegou a Orbe, mano. E é assim que acaba. Vai cochilar. A prova de balas. Esse é o pixel do Ler. Não pegou. Um flank. Um flank. Um flank. Um flank. Fragilizando o inimigo. Um. Resta um inimigo. Resta um inimigo. Still there. Mentira. Mal ele sabe que está jogando com o campeão mundial. Ninguém vai falar para ele. Vamos preparar. Eu resolvo. E mostrou a Orbe. A prova de balas. Não. Caralho. Ficou muito nitro que não pincelam, mano. Não. Não. Não! Não deu! Ele está assusta, ele está assustado. ILL1. 1. 3. 1. 3. 1. 1. 2. olha a fumacinha rola a iniciativa criando cobertura eu acho que o melhor de ele é do isso Estou destruído. Lá 1. CT. Casta um inimigo, galera. O ultimato. O melhor do que isso era o escudo dele. E começa a rushar em todos os lados. Porque os rushes dele são muito fortes. Tipo assim, o fato de você poder fazer uma parede e começar a jogar vulnerável para todos os lados, é muito chato. Tipo, é o bom do boneco, né? Vamos encerrar aqui. E aí 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 Então vai aparecer aqui, ó. 3, 2, 1 Ah, esse truque não sabia, né? Para pular sem fazer barulho E aí 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 E aí